Parabéns pra você Canta Nessa idade que querida Felicidades Muitos anos Inglês, canta em inglês Happy birthday to you 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 Fala vovó Meus parabéns Fala direito Fala meus parabéns Feliz aniversário Estou morrendo de saudade Quero comer seu bolo Não quer falar mais não A mamãe vai falar Como é que fala com a vovó bem bonita Hoje a gente veio aqui Pra dar os parabéns Pra dizer que a senhora é muito importante Pra gente Que mesmo longe a gente não esquece Reza todos os dias E pede a Deus proteção Né filha Pra vovó Pra toda a família Que a vovó tá completando 80 anos Sim Linda e maravilhosa Sim Né vovó tá chique Filé Filé A gente tá muito feliz Mesmo que a gente não possa ir Pro aniversário da vovó A gente vai tá aqui Comemorando Todos os anos Juntos Agora o papo Não Você falou por ele Fala por você agora Não Falei por todos nós Ah foi E aí minha sogra Beijo Feliz aniversário Que tenha mais 80 anos né Pra gente aí ano que vem Abraçar a senhora Leva esse pitoco aqui Né pitoco Pra ver a vovó Viu Gente Abração Foi um prazerão Conhecer vocês né Mas faz muito tempo que a gente não se vê Morrendo de saudade Beijo minha sogra Beijo pra todo mundo Helena Compra um apartamento na beira da praia Que eu quero passar férias na beira da praia Beijo Eu amo você Eu amo você Eu amo você vovó Eu amo você vovó Beijo Todo mundo mandar beijo Beijo Assim ó Mua